Beleza, alô você, alô rapaziada que acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa, music.com.br Sua loja de instrumentos musicais e acessórios, eu tô gravando diretamente do carro aqui, ó Vou tá mandando um cavaquinho caixa de nove mais vendido no Brasil, o Emerson Brasa, ó Já está elétrico esse cavaquinho, vai pro grande Fidelis, pro Fidelis não, Valmir Fidelis, né Que quem comprou o cavaquinho foi o grande Ediones, beleza Ediones, segue aí seu cavaco Ele mora lá no Espírito Santo, ó Tá aqui o cavaquinho, seu cavaquinho A palheta de brinde, né O perfume também de brinde, conforme combinei com você O afinador também E aqui tá a sua capa de cavaquinho também Beleza, então vou tá embrulhando aqui Daqui a pouquinho já vou colocar no correio e já te mando o código de rastreamento, beleza rapaziada Você que tá vendo esse vídeo, se inscreva no meu canal do YouTube Dá um curtir e dá um compartilhar Quer aprender cavaquinho? Promoção barata dos cursos Me chama no WhatsApp aí, valeu, valeu, tamo junto